Olá, caro amigo, hoje contaremos uma história que vai mostrar para você quanto é importante honrar e respeitar cada ser humano. Está escrito na ética dos pais que você não pode desdenhar absolutamente ninguém. Por que? Todo mundo tem uma missão, todo mundo é importante e um dia ele pode lhe ajudar. Mas aqui nessa história nós vamos ver uma outra visão por que a pessoa não deve desdenar ninguém. Olha só, certa vez, na época do Baal Shantob, vivia um homem muito, muito rico, milionário. E esse milionário estava sentado na sinagoga, era num shabat, num sábado, junto com seus amigos. E ele tira do bolso uma caixinha de prata muito bonita, ele abre, tinham especiarias ali. E ele cheirou as especiarias, algum tipo de tabaco, cravo, cravo da Índia, alguma outra especiaria. E passou para os seus amigos também cheirarem a especiaria. No fundo da sinagoga sentava um homem muito pobre, um judeu pobre. Ele vendo aquela caixinha bonita de prata, com algumas especiarias, um cheiro bom, ele também se sentiu atraído. Ele se levantou, ele foi até na frente onde estavam aquelas pessoas reunidas. E quando ele pediu para cheirar, o dono da caixinha, o homem rico, ele pega a caixinha, fecha ela na frente da cara do pobre e coloca no bolso. O pobre, ele se sente extremamente envergonhado, humilhado. Ele vai de fininho e volta ao seu lugar. E a face dele fica vermelha, branca. Ele não sabia mais onde se enfiar a cabeça. Ok, a partir daquele dia, a sorte do homem rico começou a ir para baixo. Ele começou a perder seu dinheiro, começou a perder sua fortuna. Ele teve que vender suas propriedades para pagar algumas dívidas. Fechou seu negócio. E depois de um tempo, aquele milionário perdeu tudo. Estava um homem pobre, muito pobre. De outro lado, aquele homem pobre que estava na sinagoga e foi humilhado. Desde aquele dia, a sua sorte começou a crescer. Ele começou a ganhar dinheiro, apareceu oportunidades, negócios. E depois de um tempo, ele se tornou um homem muito, muito rico, milionário. O ex-milionário que agora era pobre. Ele não teve outro jeito, outra alternativa, a não ser pedir ajuda a seus conhecidos. Mas, é difícil pedir ajuda a conhecidos. Depois de um tempo, ele se sentiu tão humilhado que ele resolveu tentar conseguir dinheiro em outros lugares. Existe um sistema dentro do judaísmo de ajuda mútua, ajuda aos pobres. E esse judeu, o ex-milionário, começou a perambular por algumas cidades, pedindo ajuda aqui, ajuda lá. E ele ajudava um pouquinho, uma esmola aqui, uma esmola lá. E isso aconteceu até que ele chegou na cidade de Mezibut. Mezibut era a cidade onde morava o Balçentov. Ele se dirigiu até a sinagoga do Balçentov. E lá estava o secretário do Balçentov. Ele pediu ajuda ao secretário do Balçentov. E o secretário tirou uma nota do bolso e foi entregar para um ex-milionário. Ele falou, olha, eu sou uma pessoa que estava acostumada com uma vida, um padrão mais elevado. Normalmente, dão mais para mim. O senhor não consegue acrescentar um pouquinho nessa ajuda? Ele falou, para mim acrescentar, eu preciso de autorização do Balçentov. Eu sou só um tesoureiro. O Balçentov administra um fundo. Eu sou o tesoureiro do fundo, eu preciso de autorização. Ok. Ele foi até o Balçentov, ele volta daqui a pouco. Ele fala, o Balçentov autorizou, tirou mais duas notas do bolso. E o ex-milionário fala, não, sabe o quê? Não, eu não quero ajuda. Do Balçentov eu não quero dinheiro. Eu gostaria de conversar, falar com o Balçentov. Eu preciso me aconselhar com ele. Ele falou, ok, eu preciso então conversar com o Balçentov, autorização, eu só espero. O secretário entrou, recebeu autorização, marcou um horário. E aquele homem, então, o ex-milionário, entrou na sala do Balçentov e começou a chorar. Florebe, eu era um homem muito rico, eu tinha posses, eu era muito honrado na minha cidade. Eu tinha uma tranquilidade financeira muito grande. Agora, não tem nada, Rebe. Eu recolho esmola para sustentar minha família. Rebe, o que eu faço? Me abençoa, Rebe. E começou a chorar em prantos. O Rebe olhou para ele e perguntou, meu caro, me diga algo. Você alguma vez na vida humilhou algum outro judeu publicamente? E ele se lembrou, sim. Ele se lembrou da caixinha de tabaco. Mas ele não falou nada. Ele estava pálido, ele estava com medo. O Balçentov falou, bom, alguma vez na vida, algum judeu lhe pediu para cheirar especiarias e você se recusou. Ele, quando escutou aquilo, entendeu que o Balçentov está vendo tudo. Que não dá para esconder nada do Balçentov. Ele falou, Rebe, sim. Eu confesso, eu pequei. Eu humilhei um senhor em público, um pobre, na sinagoga. Eu não dei para ele de cheirar as especiarias, Rebe. E eu sei que, a partir daquele momento, eu fui perdendo o meu dinheiro. Eu sei. Rebe, como é que eu retifico o meu erro? Rebe, como é que eu conserto isso tudo, Rebe? Me ajuda. O Balçentov olha para ele e diz, meu caro, saiba que, a partir daquele momento, que você humilhou aquele pobre, foi decretado lá nos céus, que a sua fortuna iria ser transferida a ele. E, a partir daquele momento, aquele pobre e humilde judeu começou a prosperar. Ele começou a ganhar dinheiro. E, hoje, ele é um homem muito rico, é um milionário, com toda a fortuna que você tinha. Porque o dinheiro que você tinha foi transferido a ele. O Balçentov, então, olhou para o ex-milionário e disse, existe, porém, uma forma para que toda a sua fortuna retorne a você. Se você pedir tabaco para esse homem e ele não lhe der, então, a ilha dos céus vão fazer com que toda a fortuna retorne a você. O homem, ele saiu todo esperançoso de lá, da casa do Balçentov, da sinagoga do Balçentov, e foi procurar esse ex-pobre, que agora é um milionário, que pegou a fortuna dele. Naquela época, não existiam todas as mídias sociais que você tem hoje em dia na palma da mão. E, para achar uma pessoa, era difícil. E ele foi perambulando, de cidade em cidade, perguntando se alguém conhecia fulano, filho de fulano. E, assim, ele foi. Depois de um bom, bom tempo, ele conseguiu uma informação que fulano, filho de fulano, está morando em tal local. E ele viajou até lá. E, realmente, chegando na cidade, ele soube que esse fulano, filho de fulano, é um homem que ficou milionário há pouco tempo, alguns meses atrás. Ficou muito rico da noite para o dia. E que essa pessoa está prestes a casar uma filha. Então, o ex-milionário montou seu plano. Ele falou, eu vou esperar o momento certo para pedir tabaco para ele. E, no dia do casamento, foi um casamento muito bonito. Muitas pessoas e muitos convidados. Normalmente, na Europa, eles faziam, nas comunidades judaicas, uma mesa especial para os pobres. E ele já estava acostumado a essa mesa de pobres, nas cidades onde ele perambulava. Ele foi até o casamento, sentou na mesa dos pobres e ficou esperando o momento certo de pedir tabaco. E foi quando começaram a dançar, começaram a cantar e dançar. Pega o pai da noiva, que era o ex-pobre, o milionário atual, colocaram ele sobre uma mesa. Começaram a levantar a mesa e ele dançava em cima da mesa. Ele falou, o ex-milionário, agora é o momento, agora eu vou dar o bote. Ele saiu correndo. Ele chegou até o homem que dançava em cima da mesa e começou a gestionar. E o homem perguntou, o que você quer? Ele falou, tabaco, cheirar tabaco. E o homem lá de cima da mesa dançando e o rapaz lá embaixo, tabaco, tabaco. O que o ex-pobre atual milionário fez? O pai da noiva, ele pega, pulou da mesa para o chão, tirou uma caixinha de tabaco e deu para ele cheirar. Quando ele viu isso, ele viu que ele não tinha mais nenhuma chance de recuperar o dinheiro dele. Aquilo foi tão forte para ele, ele caiu, bateu a cabeça, meio que desmaiou, perdeu os sentidos. Acordaram ele, cuidaram dele no casamento e depois do casamento, o pai da noiva perguntou, meu caro, o que aconteceu com você? E ele contou toda a história. Ele falou, você se lembra de mim? Eu sou aquele ex-milionário. Que te dei o tabaco, que não te dei o tabaco para chegar. Agora o Balsanto me explicou que minha fortuna está com você e eu não tenho mais como prosperar nessa vida. O homem olhou isso e falou, não se preocupa. Deu dinheiro para ele e falou, traga a sua família para morar aqui perto de mim. Ele comprou uma casa para ele e cuidou dele até o final dos dias. Daqui, gente, a gente aprende quanto que é importante você nunca magoar ninguém. Nunca deixar ninguém chateado. Vou contar uma pequena história para vocês particular, ok? Vocês sabem, um ano atrás fizemos uma campanha, graças a Deus compramos um terreno para construir uma sinagoga. Tinha um vídeo muito bonito naquele, na campanha. Não sei se vocês se lembram, um vídeo que mostrava como é que vai ser a nova sinagoga. Quem fez isso para mim foi conhecido, um amigo, um judeu. Ele é um design, assim, de mão cheia, mão cheia. Bom, uma vez comprado o terreno, a gente foi para a segunda parte, que era a construção. E eu precisava de um arquiteto que fizesse o projeto. Bom, esse meu amigo, ele não é um arquiteto, mas ele entende de arquitetura. Ele quis fazer o projeto. Falei, me dá uma proposta. Ele me dá uma proposta um pouquinho salgada, bem, que achei bem cara. Tentei negociar, tentei ligar para ele, não atendeu, mandei um WhatsApp, não respondeu. Enfim, e eu estava com muita urgência. Eu queria começar, eu estava com pressa. Peguei outros orçamentos, até a título de comparação, e teve uma arquiteta, também na comunidade judaica, que deu um orçamento menos da metade. Era uma boa arquiteta, com muita experiência em colégios, em sinagogas, e mostrou os trabalhos que ela fez. Eu fiquei muito bem impressionada, e acabei fechando. E assim, prosseguimos com essa arquiteta, ela fez. Colocamos na prefeitura o projeto, mas lá não anda, não anda, parado, parado. Tenta aqui, tenta de lá, fala com o Falko. Projeto não anda. O que a gente faz? Eu, angustiado, já escrevi uma carta para o Rebe. Coloquei nos livros. Eu abro a carta do Rebe, o Rebe fala assim, sobre algum problema que estava acontecendo naquela casa, o Rebe fala, será que na hora de comprar a casa, vocês não magoaram alguma pessoa? Eu achei, falei, magoei quem? Minha cabeça não magoei ninguém. A gente fez, pegamos contribuições, compramos terreno, mas passou uma, duas semanas, eu com aquilo na cabeça, eu me lembrei do meu amigo, o design. talvez ele ficou chateado porque eu não peguei o trabalho dele. Eu liguei para ele e falei, Ricardo, eu queria falar com você. Não, eu queria falar com você. Eu fui lá, conversei com ele, expliquei, falei, eu tenho trabalho para te dar, eu quero um outro vídeo bonito agora que a gente já tem, cobra tanto, cobrou um preço cheio, perfeito, a gente acertou, paguei. E você sabe, depois que a gente começou a trabalhar junto e a gente, eu, a gente, não digo fazer as pazes porque a gente não estava brigado, mas, depois que a gente se acertou, sabe que o negócio começou a andar na prefeitura, está para aprovar agora, se Deus quiser. Então, isso, uma mensagem, nunca magoe ninguém, porque isso pode botar uma estaca na sua vida. Tá bom, meu caro? Um abraço, até a próxima. Tchau. Tchau.